O meu canal recebeu denúncia de pombos burros, de pombos burros. Não adianta, eu faço outro canal, faz mais denúncia, seu débil mental. Um dia decidi, um pombo foi me denunciar, mas não vai adiantar nada, não vai me impedir de falar. Nossa, nossa, como ele é covarde, não tem argumento, é um jumento. Pombo, bobo, já fiz outro canal, vem derrubar este seu débil mental. O canal novo, a zoeira não vai mais parar, denuncia que eu abro o outro, um dia você vai cansar. Nossa, nossa, sua burrice mata, que pombos burros, mas que pombos burros. Não adianta, eu faço outro canal, faz mais denúncia, seu débil mental. Nossa, nossa...